Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é José Antônio, sou professor de Física nesse momento de pandemia, minha turma de Física Geral 2, nas atividades remotas não presenciais, eu tenho resolvido alguns problemas. O livro-texto é o Halliday, muito conhecido aí da galera que cursa cursos de ciências exatas e engenharias. Vamos lá, é o exercício número 17 do capítulo 18 do Halliday, 9ª edição. O exercício fala que tem uma xícara que é feita de alumínio, cheia, o volume inicial dela é 100 centímetros cúbicos, ela está cheia de glicerina, então o volume da glicerina também é 100 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação linear do alumínio é um valor tabelado, você pode consultar no próprio Halliday ou em alguma pesquisa rápida aí na internet, 23 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1 é a unidade de medida. Fala que a temperatura inicial é 22 graus Celsius, se a glicerina está em contato com a xícara, ela, pela primeira lei da termodinâmica, elas vão estar em equilíbrio térmico, então a temperatura inicial da glicerina também é 22 graus Celsius. E pergunta, quanto de glicerina vai derramar para chegar a 28 graus Celsius? E aí ele dá uma informação que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é 5,1 vezes 10 elevado a quarta potência, menos 4, melhor dizendo. Aqui a temperatura final da glicerina também é a mesma, né? Primeira lei da termodinâmica, que é o seguinte, pessoal, é um problema de dilatação, né? Dilatação volumétrica. O que é que nós temos que fazer? Se o volume que aumentar da xícara for o mesmo volume que aumentar da glicerina, nós não teríamos glicerina derramada. Já que o problema perguntou quanto que derramou, certamente a glicerina vai dilatar mais do que a xícara de alumínio. Mas vamos ver, se o volume delas é o mesmo, 100 centímetros cúbicos, já que a xícara está cheia, a variação de temperatura é a mesma? O que vai influenciar aí no que, na quantidade que vai derramar, ou se fosse outro recipiente ou outro produto que está lá dentro, é no coeficiente de dilatação do produto, tá? Ou da vasilha, né? No caso isso aqui é 10 elevado a menos 4, ela é maior, tá? Então quer dizer que a glicerina, mesmo aqui sendo linear, eu tenho que multiplicar por 3 para ser volumétrico, mas se eu multiplico por 3, vai ser 69 vezes 10 elevado a menos 6, ou 6,9 vezes 10 elevado a menos 5. Quer dizer que essa aqui é aproximadamente 10 vezes maior do que a xícara de alumínio, o coeficiente de dilatação, tá? Mas vamos lá, para fazer isso então, para saber quanto de volume que derramou, eu tenho que saber qual é a variação do volume da xícara de alumínio. Então aqui, ó, delta V é V0 gama delta T. Esse gama aqui, ó, gama é 3 alfa, que é a relação tridimensional. Então vamos calcular tanto para o alumínio, quanto para a glicerina. Então, a variação do volume do alumínio vai ser igual ao volume inicial, 100 vezes 3 vezes 23 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura, que é final, menos inicial, 28 menos 22 é 6. A variação, depois eu vou colocar o resultado aqui embaixo, que eu já fiz as contas, a variação do volume da glicerina, é, mesmo volume inicial, agora, já substituindo de forma direta, aqui não precisa multiplicar pelo 3, porque já deu o coeficiente de dilatação volumétrica, 5,1 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é a mesma, 6. Esses valores são, lembrando que aqui eu não transformei, né, a unidade de medida de volume inicial, eu não transformei para metro cúbico e nem a temperatura e o coeficiente eu não mudei para Kelvin, porque o coeficiente, a unidade de medida dele é grau Celsius a menos 1 multiplicado por grau Celsius aqui dá a dimensional, esse produto. Então, a variação do volume vai ser igual ao volume inicial, né, a mesma unidade de medida. Se eu mantive aqui centímetro cúbico, eu vou obter a minha resposta também em centímetro cúbico. A variação do volume da xícara vai ser, que é do alumínio, vai ser 4,1 vezes 10 elevado a menos 2 centímetro cúbico. E a variação do volume da glicerina vai ser 3,06 vezes 10 elevado a menos 1 centímetro cúbico. Já que a glicerina tem uma maior variação do volume, quer dizer que ela vai derramar, né. Eu repito, se isso aqui fosse menor do que do alumínio, quer dizer que haveria uma diminuição no nível de glicerina na xícara. Se fosse igual, ia ficar como antes, mas como ela dilatou mais, mais 3 é menor que 4,1, Zé, mas o 10 a menos 1 é maior que o 10 a menos 2, 10 vezes maior. Então, como que a gente vai calcular? Derramou quanto? Derramou a diferença, né, que é a variação do volume da glicerina menos a variação do volume do alumínio. A resposta é 0,265 centímetros cúbicos, tá. Essa aqui, então, é a resposta. Essa conta aqui é só você passar para a mesma potência, sugiro que você passe essa aqui para a potência menos 2, ou tanto faz, né, você pode passar essa aqui para a potência menos 1 também, e aí já dê a resposta sem utilizar potência de 10. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, é só vocês colocarem aí nos comentários. Se você for estudante de Física Geral 2, pode colocar também na plataforma do Google Classroom. Beleza? É isso. Um abraço. Tchau.